duas da tarde na terra natal do meu convidado do meu primo aí que eu digo, todo japonês eu falo que é primo de alguma forma ou outra de algum grau tudo bem Arthur? Seja bem-vindo parabéns pelo título obrigado Jorge, obrigado pelo convite estou muito feliz aqui de participar obrigado pelo sempre bom ser campeão infelizmente não nas circunstâncias que a gente imaginava, terminar acho que foi uma das primeiras ligas a terminar aqui na Europa devido à pandemia então não nas circunstâncias que imaginávamos mas sempre vamos ser campeão a gente liderou o campeonato inteiro e acho que foi mais do que justo estávamos aí cinco pontos à frente do segundo colocado e é isso, após 30 anos o Ramiro foi campeão da liga, então infelizmente também não tem uma celebração à altura por causa das medidas de distanciamento social mas a gente faz o que pode comemora aqui pela internet mesmo com a família com amigos mas obrigado aí pelo convite estou muito feliz aqui de participar gosto muito do seu trabalho queria até enfatizar isso os seus papos aí com jogadores que estão longe da mídia assim da mídia principal dos holofotes ou seja a gente foi campeão aqui em Malta acho que isso até chegar aí no Brasil é muito difícil fora do nosso círculo de amizades família então muito obrigado pelo convite tá bom? agradeço pelas palavras e nem é grau de parentesco direto ou indireto agradeço que é mais autêntico ainda não assim o canal até acho que quem é mais familiarizado no futebol mesmo que vive sabe que Malta é um mercado que tem muito brasileiro mas pra quem acaba entrando no canal de paraquedas acaba surgindo até porque o canal é novo ainda talvez o pessoal não tenha ideia mas eu já entrevistei muita gente em Malta falei com gente do Hibernus falei de Santa Lúcia do Big Ricara e pô que legal quando você chega no Ramon você tinha expectativa do time de ser campeão como é que foi? não na verdade eu cheguei no Ramon nessa temporada eu já estou em Malta há quatro anos então eu joguei no Floriano não sei se você entrevistou alguém do Floriano joguei dois até legal você falar com eles depois eles foram campeões ano passado tenho vários amigos lá meus dois primeiros anos em Malta eu passei no Floriano inclusive o segundo ano eu fui considerado o melhor lateral esquerdo foi um ano muito legal para mim individualmente mas assim é isso eu cheguei em Malta aqui meio que território desconhecido não sabia o que esperar país novo futebol mentalidade língua tudo diferente mas eu me adaptei agora pisquei o olho os olhos já estão são quatro anos meu quarto clube aqui em Malta então eu passei para o Floriano dois anos aí no terceiro ano eu fiquei meio ano no Zira também meia pararia de Zira e meio ano no Zira e agora esse projeto do Ramirum que já começou dando certo o objetivo da diretoria do novo presidente era no primeiro ano chegar nos quatro primeiros e conseguir ir para um qualifying da Europa League e deu mais do que certo no meio da temporada a gente já viu que tinha chance de ser campeão e felizmente aí deu tudo certo e conquistamos esse título e aí bom vamos voltar um pouco a gente falando aqui da tua terra natal São Paulo a gente que é japa a gente sabe que aqui tem um monte de japonês olhando no site eu não vejo que você começa aqui você começa aqui do lado você começou no Santo André mesmo? como que você é o outro histórico? comecei em Santo André eu jogava futebol de salão com a maioria dos jogadores aí no início de carreira mas o meu primeiro clube de futebol de campo foi em Santo André eu sou da capital mas enfim minha tinha família a minha avó ainda é de Santo André e tudo e eu comecei minha carreira lá no sub sub 15 e tive algumas passagens em alguns outros clubes fui para o Nacional ali da Barra Funda isso na categoria de base ainda tive passagens pelo Cruzeiro uma passagem rápida pelo Cruzeiro mas assim o Santo André eu considero a minha segunda casa eu tenho um carinho enorme pelo clube passei anos gloriosos lá eu posso dizer porque o Santo André tem uma história muito legal peguei aquela época quando subi profissional a gente tinha aquele time na Série B com o Marcelinho Carioca e companhia o Cesar no gol acho que estava no gol a gente foi na verdade era o Neneca nessa época de 2008 a gente disputou a Série B com o Corinthians e ficou em segundo lugar subiu para a Série A peguei toda essa fase do Santo André que foi muito legal a gente foi vice-campeão paulista contra o Santos do Neymar então assim Santo André é minha segunda casa e isso eu guardo um carinho muito grande pelo clube e aí bom você tem essa passagem no Ramalhão você vai para o Nacional você vai transitando aqui eu vi que você passa no Grêmio Barueri também é eu peguei o Barueri na verdade era o Grêmio Prudente você lembra quando eles foram para o interior fizeram uma parceria com o Prudente eu joguei lá uma temporada não foi quando o Ronaldo voltou para o Brasil não né foi? você não pegou a época que o Ronaldo tinha voltado aquele deu uma grade né eu peguei essa época eu peguei essa época e joguei um jogo eu joguei uma vez contra o Corinthians e estava o Ronaldo e o Roberto Carlos né então são assim são passagens na minha carreira que eu guardo com muito carinho que foi muito especial para mim eu ainda era bem jovem né e jogar contra esses nomes aí é inesquecível né a gente correu errado como se fala no futebol aí mas a gente guarda e é muito especial agora eu vendo aqui que nem eu falo pergunto muito que às vezes alguns sites ainda não tem informação tão precisa tudo consta aqui que você foi para Portugal ainda bem novo né é então eu fui para Portugal com 21 anos né cheguei na Ilha da Madeira no Nacional né tive uma passagem rápida também lá porque eu tive uma lesão e tive que voltar para o Brasil para me recuperar né eu tive uma pulbalgia bem grave lá mas essa foi a minha primeira experiência na Europa que acaba nem contando direito mas é o clube do Cristiano Ronaldo né Cristiano Ronaldo é ele ele da Madeira ali ele manda né sim tem a categoria o centro de treinamento do Nacional chama Cristiano Ronaldo ali só se fala dele né onde ele começou e tudo e aí eu vejo que você volta para o Ramalhão aí curioso aqui eu já entrevistei algumas centenas de pessoas que o canal está sendo bem recebido felizmente acho que o pessoal está gostando da ideia cara tem muito brasileiro que vai no Botev para o Lovid né cara então é curioso né porque eu voltei para o Santo André para me recuperar da minha lesão né depois da minha passagem em Portugal e surgiu essa oportunidade do Botev né lá da Bulgária e eu cheguei lá foi a primeira contratação de brasileiro ah você foi quem abriu as portas eu e o Vander Vieira né Vander Vieira eu já entrevistei aqui já sério o Vander o Vander eu queria lidar com o pai dele até agora é mesmo o Vander é meu irmãozão a gente né nós dois tivemos essa passagem fomos os primeiros brasileiros lá no Botev inclusive também é um país e um clube que eu guardo com muito carinho no coração também que são fanáticos por futebol os torcedores assim acho que dos clubes que eu passei na minha carreira foi o mais inesquecível né a gente nos clássicos assim eu lembro até hoje como eles enchiam o estádio e e é isso né a gente foi pra lá foi a primeira duas primeiras contratações de brasileiro a gente teve duas temporadas lá bem legais né e agora acho que abriu as portas né hoje eu não sei quantos brasileiros eles têm mas eu até inclusive estive lá depois da minha passagem pra visitar amigos e tudo e conheci outros brasileiros que estavam jogando lá ah eu já entrevistei alguns o Vander foi também um desses aí o Vander que hoje tá na Bolívia tá no Always Ready vai jogar Liberta agora já entrevistei gente até do Locomotiv também do Rival e bom aqui a gente fala que no Brasil o pessoal quando fala de Bulgária só lembra do Lodogorats enfim porque dos anos pra cá é o time que tem mais grana tava indo mais em Champions mas é que Bulgária é essa loucura né felizmente com a internet dá pra acompanhar mais jogo o torcido é uma maluquice né cara eles são fanáticos fanáticos quando a gente jogava contra o Locomotiv parecia que era Palmeiras Corinthians né e assim o pessoal mas assim foi um período muito muito especial aí eu tenho muitos amigos lá no que jogaram no Lodogorats também né Juno Caissara que jogou comigo Lucas Sacha que jogou comigo assim tiveram passagens lá né e é isso né o Lodogorats é um patamar acima dos outros clubes né mesmo quando eu tava lá que ainda CSKA Leves que tinham força né o Lodogorats com o passar dos anos aí com investimento né e conquista de títulos é chegou num patamar que hoje em dia nenhum outro clube lá na Bulgária consegue consegue nem igualar é então mas eu sei lá eu vendo alguns jogos eu pelo menos acho que o estilo deles não é um jogo tão dominante assim eles tem um elenco muito maior tudo mais grana mas não é aquele time que é impossível ganhar não sei pelo menos hoje em dia não sei na época faz um tempo que eu não acompanho mas na época que nas temporadas que eu estive lá eles eram um time quase imbatível acho que foi a época que pegou até grupo de Champions né então é que foi um pouco antes foi um pouco antes mas assim eles já tinham um time que dominava com muita distância dos outros times mesmo na na contra os times grandes e contra os times né inclusive o nosso time né que a gente quase a gente quase chegou né inclusive na época do Vander lá eu a gente quase chegou na fase de grupo também da Europa né a gente ficou uma rodada a gente empatou dois jogos com o Stuttgart e não conseguiu avançar então assim a gente tinha um time bem competitivo mas mesmo quando jogava com o Ludo Goretz a gente naquela época a gente não conseguiu ganhar o Ludo Goretz nenhum jogo é hoje acho que o pessoal tá aprendendo a pegar também o estilo tá dando uma equilibrada porque grana não falta lá a gente não chega nesse contexto mas grana lá não falta né então é um negócio mas essa semana o CSKA derrubou eles na semifinal da Copa por exemplo é mesmo então faz tempo que não acompanha então assim o Botev naquela época na verdade tinha outro investidor que tinha um projeto a longo prazo aí que ia bater de frente com o Ludo Goretz né mas enfim esse foi um dos motivos que eu e o Vander saímos de lá também né porque aí esse investidor saiu por problemas pessoais e e o time desmontou foi desmontado né e começou do zero e deixou uma estrutura física invejável tá tem um tem um centro de treinamento lá que que bate times de primeira divisão aí do fácil sabe cinco cinco campos de grama assim perfeitos e tudo e isso deixou né um legado ali mas investimento de jogadores acho que não chega né não foi não foi continuado esse projeto infelizmente é esse começo de leste europeu tem muito caso assim né gente que chega no investimento às vezes ele é cortado do nada e quebra o projeto né esse não quebrou mas tem time que acaba até né Romênia por aí você vê que tem bastante caso tem sim não mas o Botov quase quebrou pra te falar a verdade quase quebrou acho que agora tá se recuperando é tá bem tá bem o locomotivo tá um pouco melhor agora mas não que esteja mal o Botov é isso que te motiva pra ir pra Bélgica porque essa tem uma curiosidade eu gosto de futebol bom eu gosto de futebol em tudo quanto é canto né mas eu acho o futebol belga e suíço bom pra brasileiro mas não tem muito brasileiro não sei se você concorda então eu saí do Botov né eu tinha um amigo que estava jogando inclusive ele ele deu uma de empresário aí porque ele estava jogando no Locker né o Junior Dutra hoje está no Havaí né teve passagens aí pelo Corinthians Fluminense e tal mas assim e ele me apresentou pro treinador né naquela época eu tinha rescindido meu contrato com o Botov né então eu fui pra lá de graça né cheguei lá no Locker aí na Bélgica e eu não concordo com você nesse sentido de que por exemplo pro meu estilo de jogo como lateral eu sofri muito pra me dar corre pra caramba né não só a parte de física né de correr de subir marcar parte defensiva né eu acho que o lateral lateral brasileiro ele não cresce com essa mentalidade defensiva tão importante como na Europa sabe eu posso estar errado porque hoje o futebol já evoluiu a categoria de base no Brasil todo mundo está se baseando aí pegando exemplos na Europa né de futebol tático e tudo mas eu na minha época né a gente não não era um jogo tão tático né quando eu comecei a jogar na categoria de base então assim o lateral pra ele fazer diferença pra ele se destacar ele tinha que apoiar né ele tinha que dar uma assistência ele tinha que estar no ataque e assim eu cresci com essa mentalidade né no Brasil e quando eu cheguei na Bélgica eu tive um pouco de dificuldade na questão defensiva né então todo mundo gostava do meu estilo de jogo estilo técnico e tudo mas quando eu tinha jogado na linha de 4 eu sofri muito né então eu tinha que ter mais agressividade e tudo e isso eu não me adaptei nesse sentido né não é uma coisa que você pega de um dia pro outro então eu não tive uma sequência lá né tive minhas oportunidades mas eu não me adaptei é um jogo muito rápido jogo muito rápido né veloz bola rápida então isso que eu achava que era de repente possível porque o jogo ele parece até aberto que ele é tão rápido que os times fecham saindo contra-ataque outro fecha saindo contra-ataque fecha tipo todo time nos dois países é uma loucura então e também não é dos caras tão grandes tão fortes que às vezes do left europeu que é mais porrada é mais duro mas não tinha pensado nessa defesa também é no sentido defensivo eu sofri bastante e foi acho que um dos motivos né que eu que eu acabei não me adaptando tanto e não tendo tanta sequência como eu acho que na Bulgária eu tinha mais liberdade de ir pro ataque de me soltar do que do que na Bélgica né e na Bélgica um nível muito mais alto tá cheguei lá pra jogar contra os times grandes realmente a gente a gente os laterais sempre pegam as pontas né então sempre é o mais rápido do time sempre é o mais habilidoso do time então assim eu sofria bastante então passei lá duas temporadas né a gente chegou a disputar até fase de grupo da Europa League né mas não passamos mas foi uma experiência muito boa também acho que o nível do futebol da Liga foi a mais alta que eu já joguei na minha carreira é então isso que tinha curiosidade como eu vejo muito cara pouco cara na Bélgica na Suíça e até na França até claro tirando o PSG mas até nos outros não tem tanto eu não tenho uma noção de parâmetro assim porque futebol belga eu acho que qualquer um ganha de qualquer um claro às vezes tem temporada que o Anderlecht está um pouco melhor hoje em dia não está tão bem o Clube Brugues sei lá mas varia muito e os times às vezes sai muito gol enfim às vezes gera oportunidade mas eu não tenho uma noção do nível porque quando chega numa Champions eles raramente passam né sim mas assim em geral é um nível alto de futebol qualidade técnica e muito o treinamento é diferente a gente via no treinamento parte tática de velocidade mesmo de raciocínio eu senti uma diferença muito grande quando eu cheguei da Bulgária e evolui muito eu aprendi muito na Bélgica eu já tinha aí meus 26 anos 27 mas eu ainda aprendi demais lá parecia que coisas assim simples de base trabalho de passe trabalho de passe sem marcador então é aquele passe forte que assim se você não teve na base mesmo quando você for adulto e encontrar isso você pode ter dificuldade então foi uma das coisas que eu aprendi lá então é interessante né quando você muda de país como você vê claramente essas diferenças é e acho que aí até tava falando ontem com um menino que tá na MLS isso até explica um pouco o sucesso do jogador dos Estados Unidos né porque o estilo de jogo dos Estados Unidos casa bem com esse da Alemanha da Bélgica tudo o jogo é rápido os caras é quase um handball os caras vão em volta vão em volta e é passe forte passe forte passe forte passe forte passe forte é uma tijolada no pé do cara exatamente então assim é isso essa evolução de futebol hoje o futebol físico são detalhes que fazem a diferença o futebol hoje não tem tanto segredo então acho que as escolas fortes estão sendo copiadas no bom sentido então acho que isso todo mundo ganha inclusive hoje eu tô aqui em Malta e vejo em quatro anos eu consigo ver como o futebol o nível do futebol também tem evoluído né então é muito bom que a gente não para de aprender né sempre se renovando e aprendo coisas novas eu tenho meus 34 anos mas a cada dia também aprendo esse é até um ponto daí você vai pra Malta já conversei com muita gente em Malta o pessoal fala que é um paraíso pelo menos pra viver um lugar super agradável e cada um chega num momento tem gente que vai começar a carreira tem gente que quer um espaço pra Arábia como é que foi pra ti? na minha o meu caso foi eu voltei pro Brasil depois da Bélgica né eu tive meu contrato o contrato terminou eu não renovei né e passei uns meses desempregado no Brasil né e surgiu essa oportunidade pra cá né quando eu tinha meus 30 de 30 31 anos e foi isso não foi pra começo de carreira como você falou foi um recomeço né foi um recomeço exatamente foi um recomeço porque quando eu voltei da Bélgica né eu tinha tido outras lesões não tinha tido sequência na minha última temporada lá e foi um é eu tava pra falar pra ser bem sincero eu tava pensando em me aposentar do futebol e surgiu essa oportunidade né pra um recomeço né eu tive é né pesquisei um pouco sobre Malta e tudo e vim pra cá assim no escuro não sabia o que enfrentar né fui treinar em alguns times né não tenho vergonha de falar que eu vim fazer teste sim quase todo mundo vai fazendo teste exato né então assim eles queriam ver como era a minha situação né por que que eu vim de uma primeira divisão da Bélgica né e tava parado né então todos né tinham esse né o treinador do time que eu acabei assinando né no Floriano ele perguntou pô mas você jogava a primeira divisão Bélgica né da Bélgica o que você tá fazendo na Alta né então tinha tudo isso pra mim era um recomeço né pra eu ganhar a minha confiança de volta voltar a ter sequência voltar a acreditar em mim mesmo tudo e tive essa surpresa surpresa agradável né de encontrar um nível de futebol que eu não posso falar que é baixo né mas que era um pouco abaixo do que eu tinha na Bélgica e o que me deu um pouco de de gás pra pra recomeçar né ganhar confiança de novo ganhar ritmo de jogo né e e aí deu tudo certo né voltei a jogar no segundo ano não tive nenhuma lesão acabei ganhando melhor lateral então assim foi uma surpresa agradável é um paraíso como você diz né a ilha é não não o clima daqui eu me sinto no Brasil às vezes né não faz o frio como eu morei na Bélgica na Bulgária congelava no inverno é eu brinco eu já trabalhei um tempinho na Bélgica eu falo assim se lá os caras criaram cerveja e chocolate cara é tipo de uma distração cara entendeu porque você morou lá também na vida eu fui a trabalho algumas vezes trabalhar na Bélgica e pô falar putz cara não acontece muita coisa chove eu não tenho eu não tenho saudade do clima da Bélgica não quando a gente acordava de manhã para treinar na chuva e vento nada agradável então aqui em Malta eu me adaptei essa questão do clima é a primeira coisa e pô morar perto do mar acho que o ritmo de vida aqui é muito tranquilo e eu me vejo aqui mais alguns anos vou falar a verdade é interessante até um ponto porque pô vai muita gente jovem aí da África do Brasil eu brinco sempre tem até Corinthians aí né cara pô né então os Zayton Corinthians né então mas aí você pô você chega você vai e vem você hoje é um cara considerado desses caras que os caras querem contratar você tem passaporte não tem passaporte estrangeiro você é brasileiro é brasileiro certo você é desses investimentos que o cara contrata para ser campeão no fim das contas porque eu acho que os caras não tem imaginando de contratar para vender que nem um moleque de 20 anos né não com certeza né acho que isso foi um ponto né quando eu assinei aqui no Número 1 eles não tem mais essa intenção de revenda né não é um jogador que vai dar algum lucro para ele por isso que eu tenho que usar minha experiência eu tenho que passar tudo que eu vivi aí no futebol para os jogadores mais jovens né então acho que isso é muito valioso também hoje em dia né então esse foi um dos pontos que o Ramiro 1 acertou esse ano né então contrataram diversos jogadores malteses jovens com futuro né que estão na seleção já estão na seleção principal né e alguns jogadores estrangeiros mais experientes né que que passam essa segurança para os jogadores mais jovens se soltarem em jogar né e a gente e eles se soltam e fazem a diferença né então acho que é uma é um equilíbrio né que é importante em qualquer qualquer aspecto da vida né então acho que isso se aplica também no futebol no time vencedor acho que é um time também que isso nem preciso falar que é importante né como grupo funcionou muito bem né sem sem ego né vaidades então acho que esse foi o nosso segredo para esse ano mas acho que essa mescla de jogadores jovens e experientes é muito importante porque essa é uma liga tem entra muita gente sai muita gente né não sei se o time soube manter o elenco o que foi o que acabou mudando esse é um ponto né foi um elenco totalmente novo né só alguns jogadores que já jogavam juntos em gozo que é a ilha irmã de Malto mas tem uma liga própria né e o presidente que assumiu o nosso time esse ano foi o campeão em gozo né então ele trouxe alguns jogadores de lá do time que foi campeão o treinador né e soube contratar alguns nomes para compor esse elenco mas não é um time que vem jogando junto há muito tempo né curioso né curioso exatamente e alguns outros times que mantiveram o elenco do ano passado como Floriana por exemplo que havia sido campeão quase brigou para não cair esse ano né então é muito curioso como o futebol dinâmica né muda né não tem fórmula exata né então não sei vamos ver como vai ser para o ano que vem se vai manter mas é o que você falou aqui em Malta tem uma rotatividade de jogadores incrível né cada se um time está indo mal em dezembro que é meio da temporada eles mudam todo mundo então é difícil fazer futebol assim eu sou contra né infelizmente eu já estou numa idade que é difícil fazer um contrato longo né então meus contratos aqui tem sido de um em um ou um como opção de renovação é mas eu entendo né quando o jogador chega numa certa idade é assim mas mas é difícil né você mudar se adaptar e depois de três quatro meses ter que sair e se adaptar em outro lugar é claro que que os resultados dentro de campo vão sofrer uma a consequência também né agora é curioso você está um bom tempo aí mas não no mesmo clube essa troca de clube acontece também bastante aí né então exatamente né eu posso falar por experiência própria né mesmo aqui na ilha eu tive dois anos no Floriana que eu me adaptei super bem me sentia bem no clube só que tive alguns problemas com o presidente na renovação no terceiro ano ele não quis né fui para o Zira né a gente teve uma temporada super boa meio de temporada bom né jogamos o qualifying da Europa eliminamos o split da Croácia então assim foi a gente tinha um time muito bom mas que no meio demorou para para engrenar né demorou ali em dezembro estava a gente estava em terceiro aí a diretoria vem para mim e fala que não estava feliz com a minha performance sem tudo aí eu falei não tudo bem não né se vocês não estão felizes com a minha performance eu sou o primeiro a levantar a mão e sair então é isso né então não depois de seis meses você tem que mudar de clube se adaptar novamente né então difícil ter uma sequência menos mal que é praticamente atravessando a rua né porque não é são três campos literalmente atravessando a rua né aqui é as cidades aqui em Malta né para te dar uma noção de de espaço aqui cada cidade é como se fosse um bairro em São Paulo ou menor menor é uma ilha de 300 mil habitantes então é tudo muito perto é até engraçado a quantidade de times que tem né para um lugar tão pequeno tem primeira, segunda e terceira divisão então mas é isso né eu morava no mesmo lugar só mudei de clube né então assim não foi uma mudança tão grande né foi mesmo de adaptação com os companheiros e com o clube é os estádios são os mesmos né então exato a gente divide três estádios aqui né para todos os times são só rodadas duplas e e é isso né mas assim acho que nesse sentido faz muito sentido ter três estádios só né não a gente é bom que a gente tem o dobro de torcedores quando a gente tem quando os torcedores são podem ir ao estádio né não foi essa temporada mas faz sentido é muito legal essa rodada dupla e aí pô 300 mil é que nem você tá lá no Ramalhão e a cada barra tem vários times né cara é uma proporção muito grande mas acho que a proporção também existe porque é uma vitrine né sim sim exatamente é o que você falou né tem um jogador que vai daqui para a Arábia daqui para a Itália claro que não é um mercado bem visto né enfim sabe mas assim existe esse nicho aí esses empresários que vêm para cá para procurar talentos né que que possam é espontar aí nos outros times né que são bons e baratos né então existe você estava no Zira o o o o Yuri Messias estava no Zira essa temporada né então eu entrevistei ele que está lá neste rifa até hoje ele é um dos artilheiros do campeonato né entendeu tudo bem você não vai para o Paris Saint Germain do nada não mas você vai para um passo atrás e eventualmente sobe né sim sim para jogadores jovens né acho que é um lugar muito é uma liga muito interessante para você dar uma sequência o meu objetivo aqui já é um pouco diferente mas para jogadores jovens faz todo sentido né é uma porta de entrada para a Europa é interessante interessante e aí você fala de momento você com 34 eu até fora do ar falando ainda bem que a gente orientar nessa hora né que a gente parece mais novo tudo qual que é a tua expectativa de carreira porque você você falou apesar de ter essa carinha de 28 27 estou com meus 34 já gostaria de jogar mais uns dois aninhos aí dois três aninhos eu acho que aqui em Malta eu tenho essa possibilidade né mas não sei meu futuro é um pouco incerto né agora no Rambro 1 a gente foi campeão mas apesar disso meu contrato acaba agora né fim de temporada teremos o qualifying da Champions mas eu não sei se eu fico enfim vamos ver o que vai acontecer aí as coisas estão meio recentes ainda né o pessoal está tudo comemorando o título ainda então as conversas aí para a próxima temporada devem ser nas próximas semanas eu gostaria de ficar por aqui mas isso é um pouco é um pouco cedo para falar bom então aí eu fecho mais ou menos a conversa fazendo o gancho que eu faço com todo mundo tendo novas perspectivas novos lugares novos mercados a gente chama de novo faz uma parte 2 parte 3 para acompanhar a trajetória e até eu falo às vezes com o cara que está começando carreira mas se você olhar no canal tem uma minoria mas tem eu falo com um jogador que pendurou chuteira amanhã vou falar com um cara que foi draftado no MLS o último brasileiro acho que foi draftado lá largou a carreira e virou preparador de goleiro lá então para entender esse mercado falar dessa vida também depois porque é uma mídia que acho que cresce inicialmente entre jogadores familiares de jogadores sendo bem honestos até também mas vai despertando curiosidades dos outros e vendo esses caminhos e principalmente saindo de Brasil para você acho que foi importante sair do Brasil foi com certeza como pessoa como humano eu evoluí demais aprendi demais e essa experiência eu vou levar para a vida inteira não só no futebol numa próxima carreira e é isso eu estou à disposição aí mesmo se eu pendurar as chuteiras aí é sempre um prazer falar das experiências que eu tive no futebol compartilhar isso para jogadores mais jovens para jogadores aposentados para quem é só interessado de como é a vida acho que eu quero salientar de novo que eu sou muito fã desse trabalho que você faz demais sério é é diferente de tudo que da maioria então acho que isso é muito importante a gente comentar porque os jogadores a gente não deixa de ser menos importante dos outros jogadores a gente está carregando a bandeira do Brasil como os outros que estão aí nos holofotes Paris Saint-Germain Barcelona Real Madrid muito legal você dar essa importância e dar voz para esses jogadores então muito obrigado de novo pelo convite e estou à disposição quando quiser fazer um repeteco fechou fechou e aí se vier em São Paulo depois troco uma ideia por enquanto de máscara fechado vou levar uma camisa aí para você muito bem-vindo eu levo aí quando a gente quando passar essa pandemia a gente se encontra pessoalmente maravilha porque a cidade do Brasil já está grande já fazem quase dois anos que eu vou para o Brasil então está chegando a hora já chega com a tua família até parece parente vai tudo junto eu estou toda a saudade falando com você de parente maravilha Arthur muito obrigado pela oportunidade também de falar contigo é sempre bom falar com gente que esse é um momento legal gente que está conquistando o título mudando de clubes tudo para quem tem calendário europeu estou tentando aproveitar esse momento e trocar ideia com o pessoal porque no fim são muitas histórias de vida enfim acho que inspira algumas instrui outras quebra paradigmas de umas coisas eu falo de Berge que você vai lá me contesta e tem seu ponto e acho que no fim eu brinco não tem um guia da carreira do jogador que nem surge uma proposta em algum lugar onde ele pode consultar de repente ele entra aqui acha o jogador troca uma ideia vê um vídeo e tem mais utilidade no canal exatamente e assim isso acontece muito na nossa carreira de um jogador um amigo meu tem um amigo que tem uma proposta para Malta ele vai me ligar Arthur como é que é Malta isso acontece muito então acho que esse seu canal é muito legal para compartilhar essas ideias compartilhar experiências de jogadores acho que vou te falar a verdade eu não lembro quando foi a minha última entrevista então é legal dar voz a essas histórias diferentes e realidades diferentes sim você e o Wander tem histórias bem legais que eles se encontram no Botev então pô é legal só para te dar uma ideia na próxima vez se você quiser entrevistar a gente a gente faz uma junto eu e o Wander aí vai ser muito bom Wander é meu irmãozão aí ele chegou chegou na Bulgária lá tem umas histórias dele não falava nada de inglês mas é figura né toda vez que eu tenho papo com carioca cara você é uma resenha muito louca é ele pô irmãozão um abraço para ele aí quando ele estiver assistindo esse vídeo não sei se você está assistindo agora mas irmãozão maravilha maravilha manda um abraço para ele manda um abraço para o pai dele também figura de futebol gente fina para caramba castelinho castelinho maravilha Arthur muito obrigado uma vez mais bom fim de semana aí para ti em Malta para você também obrigado e até a próxima até a próxima tchau tchau